MÚSICA Enquanto o Brasil foi colônia de Portugal, 1500 a 1822, não houve desenvolvimento industrial em nosso país. Mesmo com a chegada da família real em 1808 e a abertura dos portos às nações amigas, o Brasil continuou dependente do exterior, principalmente dos produtos ingleses. Foi somente no final do século XIX que começou o desenvolvimento industrial no Brasil. Muitos cafeicultores passaram a investir parte dos lucros obtidos com a exploração do café no estabelecimento de indústrias, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Em uma sociedade que acabara de ser da escravidão, a nascente classe operária enfrentava condições de trabalho adversas. Os salários eram muito baixos, não existia legislação trabalhista e os sindicatos recém-formados não eram reconhecidos. Os trabalhadores não contavam com aviso prévio em caso de demissão. Não tinham direito a férias, a aposentadoria ou qualquer tipo de seguros contra acidentes. A jornada de trabalho diária chegava a 15 horas e a greve era encarada como crime. Em 1903, foi dado o decreto que concedia aos trabalhadores da agricultura o direito de se organizarem em sindicatos. Em 1907, foi reconhecida a sindicalização dos trabalhadores urbanos. Em 1917, houve uma greve de oito dias com 45 mil trabalhadores em São Paulo, a fim de exigir um reajuste salarial de 20%, forçando o governo paulista a atender algumas de suas reivindicações. Em 1918, a Câmara dos Deputados cria a Comissão de Legislação Social, com o objetivo de propor leis de proteção aos trabalhadores. Em 24 de dezembro de 1925, entra em vigor uma lei que instituiu 15 dias de férias aos trabalhadores. Em 1930, o governo é marcado pela intervenção maciça do Estado, baseado no fascismo italiano, que tem interesses que vão além da simples defesa dos direitos do trabalhador. Nessa fase, destaca-se, além da concretização da Justiça do Trabalho, a entrada de Getúlio Vargas à presidência brasileira. Tais leis trabalhistas começaram ainda no início do governo Getúlio Vargas. E dentre elas se destacaram a jornada de trabalho, que passa a ser de oito horas diárias. O trabalho da mulher e do menor começaram a ser regulamentados. É estabelecida a igualdade salarial entre homens e mulheres, e a licença-maternidade foi reconhecida pelo prazo de dois meses. A lei de férias é regulamentada em 1933 para alguns trabalhadores urbanos, no período de 30 dias. A Previdência Social começa a ser organizada pelo Estado. E, em 1940, é instituído o salário mínimo. Ainda no governo de Getúlio Vargas, em 1943, foram sistematizadas as leis trabalhistas esparsas já existentes da época, criando a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, acrescidas de novos institutos criados pelos juristas. Foi a primeira lei geral que se aplica a todos os empregados, sem distinção de categorias, visando promover as normas sobre o direito coletivo, dentre as quais as de organização sindical, negociação coletiva, greve e representação dos trabalhadores na empresa. Buscando o controle da classe operária, o novo governo obrigou os sindicatos a se submeterem ao Ministério Público, que dava autorização de funcionamento somente para os sindicatos, os quais suas diretorias fossem aprovadas pelo governo. O imposto para a manutenção do sindicato só era garantido àqueles autorizados. O governo também reprimia as manifestações operárias legítimas, deportava os estrangeiros, prendia as lideranças sindicais, que queriam manter sua autonomia e detinha o poder de fechá-los. As negociações entre patrões e empregados, conduzidas pelo Ministério Público, prevaleciam as decisões que interessavam mais ao capital que ao trabalho. Essa atuação intervencionista do Estado, diante das questões coletivas e das individuais, resultante do trabalho diário, manteve-se a mesma por muito tempo. Uma mudança veio a ocorrer em vigência da Constituição, de 1946, momento onde o governo buscou se tornar mais acessível a todos, transformando a Justiça do Trabalho, criada oficialmente em 1943, em órgão do Poder Judiciário. Acompanhando a evolução da sociedade, foi promulgado em 1949 o repouso semanal remunerado e a gratificação natalina, ou 13º salário. A partir do governo militar, em 1964, o que se viu em praticamente todo o período de 21 anos da ditadura, foi uma diminuição de direitos trabalhistas, tendo como único acréscimo a criação do FGTS, devido a um arrocho nos salários e extinção da estabilidade no emprego. Houve violenta repressão aos sindicatos, favorecendo o processo de acumulação de riquezas, sobretudo na perspectiva dos interesses de empresas multinacionais. A intenção dos militares de rever a legislação trabalhista e de conter o movimento operário sindical é facilmente verificável pela adoção, logo depois de dois meses da efetivação do golpe da Lei nº 4.330, de 1º de junho de 1964, que veio para limitar o direito de greve ao ponto de torná-la quase impossível de ser realizada, além de proibir expressamente a greve do funcionário público. No final da década de 1970, o movimento sindical, até então amordaçado, voltou à cena. Com o crescimento da industrialização, havia uma grande concentração de trabalhadores, principalmente na região de São Paulo. De 1979 a 1981, ocorreram movimentos grevistas, reivindicando melhores salários. O governo federal reprimiu esses movimentos, intervindo em sindicatos, destituindo suas diretorias e prendendo seus integrantes. Em agosto de 1981, as lideranças sindicais se reuniram na primeira Conferência Nacional de Classes Trabalhadoras, na tentativa de organizar o movimento sindical em âmbito nacional. Dois anos mais tarde, foi criada a CUT. Em julho de 1985, o Congresso aprovou a proposta do presidente no sentido de aprovar uma Assembleia Nacional Constituinte, que contou com a maciça participação da sociedade que elaborava e enviava projetos de lei tentando garantir os direitos sociais do trabalho, entre outros. Em 1986, é criado o Seguro Desemprego, mais uma conquista do trabalhador. No dia 5 de outubro de 1988, foi promulgada a nova Constituição Federal, também chamada de Constituição Cidadã. Nessa nova Constituição, mais leis trabalhistas foram regulamentadas, desde o artigo 7º ao artigo 11º, como o salário mínimo, nacionalmente unificado, a irredutibilidade do salário, o 13º do salário, as 8 horas diárias de trabalho e 44 horas semanais, o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, as férias anuais remuneradas com um terço a mais do salário, a licença gestante, a licença paternidade, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, a aposentadoria, o direito de greve, entre outros. Além disso, o direito do trabalho se torna um direito social, ou seja, aquele que visa garantir aos cidadãos o exercício e usufruto de direitos fundamentais, em condições de igualdade, para que tenham uma vida digna por meio da proteção e garantias dadas pelo Estado de Direito. Naquele momento, os indivíduos estavam todos com o mesmo sentimento, que ali começaram uma nova era, vendo seus representantes sem bandeiras partidárias, mas sim empenhados com uma única bandeira, a bandeira da mudança e do progresso, progresso em todos os sentidos, mas especialmente na valorização do trabalhador brasileiro. O nosso dia vai chegar Queremos nossa vez Não é pedir demais Quero justiça Quero trabalhar em paz Não é muito o que peço Eu quero trabalho honesto Em meios de escravidão Como vimos, nosso histórico referente ao direito do trabalho foi idealizado por mais e mais conquistas, lutas e vitórias. Tudo isso aconteceu porque em determinada época o direito do trabalho era injusto e discriminado, pois a relação de patrão e empregada era totalmente desigual, visando maiores lucros e direitos para o patrão. Quando se tornou possível a igualdade de direito entre ambos, o trabalhador passou a ser mais valorizado e a dispor de mais garantias constitucionais. E dessa forma, o Estado tem que saber respeitar o trabalhador para que esse Estado seja respeitado pelas demais nações. Apesar de já termos conquistado esses direitos, a luta continua para não haver retrocesso em nosso país. Tudo é como diz Iére, sem luta não há direito, da mesma forma que sem trabalho não há propriedade. Está na luta, corre, corre, do dia a dia. Mamita é fria, mas se precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às sete da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador. Trabalhador brasileiro. Trabalhador brasileiro.